O tempo do fracasso não são os perdedores, mas as pessoas que caíram antes de vencer. É melhor ficar calado e duvidar de sua estupidez, do que falar e tirar todas as dúvidas sobre isso. Ninguém tem uma memória tão boa para ser um mentiroso de sucesso. Afinal, os livros podem mostrar a uma pessoa que suas ideias originais não são novas. Ousar estar certo muitas vezes exige mais coragem do que medo de estar errado. As palavras ditas devem ser sempre claras, para que pessoas honestas não as entendam mal e pessoas desonestas as distorçam. Você não pode fortalecer os fracos enfraquecendo os fortes, você não pode trazer prosperidade bloqueando a iniciativa, você não pode ajudar o beneficiário prejudicando o pagador. Não estou interessado em nenhuma religião, cujos princípios não melhorem ou considerem a condição dos animais. Não seja um especialista e não faça nada sob o pretexto de criticar o que foi feito. O caráter é como uma árvore, a reputação é como uma sombra, as sombras são o que pensamos, as árvores são reais. A maior habilidade de um líder é descobrir os talentos de pessoas comuns e desenvolver habilidades extraordinárias. O perigo não pode vir de fora, se algo que possuímos for destruído. Nós mesmos seremos responsabilizados. Eu sou a favor dos direitos animais, bem como dos direitos humanos. Essa é a proposta de um ser humano integral. Se a amizade é seu ponto fraco, então você é a pessoa mais forte do mundo. Tenha sempre em mente que a sua resolução de atingir o sucesso é mais importante do que qualquer coisa. A face de um velho amigo é como um raio de sol, por entre escuras e sombrias nuvens. Não sou obrigado a vencer, mas tenho o dever de ser verdadeiro. Não sou obrigado a ter sucesso, mas tenho o dever de corresponder minha luz. Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. A melhor coisa sobre o futuro é que ele chega um dia de cada vez. Meu sucesso hoje é porque tenho um amigo que acredita em mim, e não tenho coragem de decepcioná-lo. Você pode ser capaz de enganar muitas pessoas, em um curto espaço de tempo. Uma pessoa será tão feliz quanto sua mente decidir. Casamento não é o paraíso, nem o inferno, é apenas o purgatório. As coisas chegam para aqueles que esperam, mas somente as coisas deixadas por aqueles que agem rápido. Não diga que ele é um estranho, mas sim que ele é um amigo que você não conhece.